E aí família? Já começou bem, hein? E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Três materinhas pra você ficar bem informado. Olha só, onde tem fumaça tem fogo, tá? Porque ninguém faz nada sem ter algum motivo, óbvio, né? Então, olha só, o governo japonês negocia com o governo italiano para a compra preferencial de gás natural em situações de emergência. O que será que tá por vir? Porque ninguém vai fazer uma medida se não tá esperando alguma coisa de ruim. Igual, por exemplo, a ideia dos kits de emergência que nós temos que ter em casa. Por quê? Porque aqui no Japão a qualquer momento pode dar um terremoto, pode passar um taifu, dar inundações, no inverno tem nevasca e o caramba a quatro. Então, você vê que aqui nós estamos sujeitos a tudo. Então, nós temos que estar preparados. Mas o governo em si, se o governo tá fazendo alguma preparação, pode ser que tenha algum burburinho nos bastidores que nós não estamos sabendo, tá? Segunda matéria. Taiwan anuncia a flexibilização de regulamentação de importação de produtos alimentícios japoneses. Basicamente, seria uma notícia de Taiwan, tá? Mas por que eu trouxe isso aqui? Porque isso aqui vai beneficiar o Japão. Então, pode ser que aumente o PIB, dê uma melhoradinha no PIB, vai aumentar o número de empregos no Japão. Então, esse tipo de coisa bacana, pô, é isso aqui que o Kishida tinha que ter feito desde o princípio do mandato dele. Mas, infelizmente, vida é que se segue, né? E a última matéria. No caso seria, venda de lojas de departamento em agosto superaram o mesmo mês do ano passado, por 30 meses consecutivos. Então, no caso, se é as vendas das lojas aqui de departamento no Japão, aumentaram. Estão aumentando por 30... As vendas estão aumentando por 30 meses consecutivos. Se você olha a notícia assim, pô, bacana. Só que no título eles esqueceram de colocar lojas Dutch Free. Simples assim. Então, você vê que uma palavrinha muda todo o contexto. É igual a ideia da vírgula. Eu não vou dar exemplos aqui, tá? Mas é igual a ideia da vírgula. Se colocar a vírgula no lugar errado ou não colocar a vírgula, ele muda todo o contexto da coisa. É a mesma coisa aqui. Então, não é que as lojas de, como é que tu fala assim, de varejo, dos shoppings aqui do Japão, aumentaram as vendas. Só teve esse aumento por causa dos itens Dutch Free. Que são itens isentos de impostos. E eu quero te mostrar aqui o quê? O quanto o governo japonês está deixando de arrecadar impostos pra poder fazer a alegria de estrangeiros. É burrice, porra, pra caramba. Mas vida que se segue. E antes de começar a matéria, a primeira matéria, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho pra você receber as notificações de vídeo, tá? Futuros aqui do canal. Isso só vai te levar alguns segundos e pra mim vai me ajudar bastante. Se você gostar do meu trabalho, se inscreva, por favor, e deixa seu like. Mas vamos lá. Ó, pra você ver que não é balela isso aqui do governo japonês. Escuta só. O governo japonês não é balela isso aqui do governo japonês. O governo japonês não é balela isso aqui do governo japonês. Tá bom, né? Mas vamos lá. Pra você que entendeu, você pode seguir pra próxima matéria. Pra você que não entendeu, fica com o tiozão aqui. Vamos lá. Afim de reforçar a segurança energética, o governo japonês está em visa de assinar um memorando de entendimento com o governo italiano que lhe permitirá comprar gás de forma preferencial. No caso, o gás natural e o que é feito. De uma grande empresa global de desenvolvimento de recursos com sede na Itália. Em caso de emergência. As negociações estão em andamento. Então já dá pra você sacar que tem alguma coisa muito estranha por trás. É aquela velha história. Ninguém toma nenhuma medida se não tá esperando alguma coisa. Muito difícil. Porque toda vez que nós fizermos, nós fazemos alguma coisa, nós temos a intenção de. Nós temos a intenção de a. Não é? Então, por exemplo, eu vou no mercado. Então eu vou no mercado. Beleza. Eu tenho intenção de comprar o que no mercado? Vou deixar essa preparação do gás pra compra, no caso, de emergência. Então eu tô esperando qual tipo de emergência? Você vê que o governo não fala. Porque ele poderia simplesmente falar. Não, pode ser que dê algum problema de terremoto, alguma coisa. Corte a cadeia de abastecimento. E nós precisamos ter sempre alguma coisa, como é que se fala, engatilhada. Seria uma resposta plausível, sim. Mas o governo não fala nada. Então já dá pra você ter uma ideia. Pode ser que tenha algum burburinho por trás que nós não estamos sabendo. Por quê? Você vê que a China tem invadido o espaço aéreo, o espaço marítimo do Japão. A Rússia, dias atrás, invadiu o espaço aéreo do Japão. Tanto é que os caças do Japão interceptaram, como é que se fala, interceptaram assim. Eles foram atrás do avião russo que invadiu o espaço aéreo e soltaram sinalizadores. Eles falam flare, né? Sinalizadores ali pra avisar. Ó, você tá invadindo, vaza daqui. Então você vê que tá tendo provocações de vários lados. Alguma coisa tá esquisita. Principalmente com a ideia também da China invadir Taiwan. Ah, Japão não, mas é Taiwan, sim. Mas o Japão se comprometeu publicamente a proteger Taiwan. Então se a China fizer alguma coisa, o Japão vai ter que ir, querendo ou não. E o Japão entrando, a Rússia vai tomar partido do lado da China. Então já sabe como é que se fala assim, desculpa a palavra, o merdeiro que isso vai dar. E nisso o governo japonês tá se preparando de alguma maneira. Por que que eu falo esse tipo de coisa? Você vê que o Japão já passou por diversas catástrofes de terremoto. Diversas catástrofes por inundação. Taifu e o caramba 4. Nunca se falou de compra de emergência, de gás de emergência. Por que nesse exato momento que a China e a Rússia estão provocando o Japão, e o Japão resolveu fazer essa compra? Tá estranho, né? Então por isso que eu falo, onde tem fumaça tem fogo. Então fiquem bem atentos com, como é que se diz, o seu plano A, B, C e D. Que eu sempre falo, pra você ter aqui no Japão. Rotas de fuga, dinheiro guardado, pra caso precisar de pegar um aviãozinho do Japão e alguma outra coisa. Mas o faça, porque nós nunca sabemos que pode ser que dê. Continuando. O gás natural liquefeito, que é um dos principais combustíveis para a produção de energia térmica. Mas após a invasão da Rússia na Ucrânia, a oferta e a procura tornaram-se restritas e o preço disparou. Tornando-se uma questão global para garantir um fornecimento estável. Até aí, nada de novo, como é que se fala. Nessas circunstâncias, soube-se que o governo japonês está a prosseguir negociações com o governo italiano para concluir um memorando de entendimento abrangente relativo à aquisição do gás. Especificamente em caso de emergência. Então isso não tem nada a ver com o negócio da Ucrânia. Porque aconteceu um negócio na Ucrânia e houve apenas um aumento, como é que se fala, no preço do gás. Não houve cortes de fornecimento. Até porque a Rússia também, com aquele monte de sanção que ela tomou, apesar que aquelas sanções ali parece que é conversa para boi dormir. Aquele ali parece que não afetou em nada a Rússia. Está lá. A Rússia, tanto que a Rússia falou, ó, empresas japonesas que quiserem continuar investindo aqui, estamos de porta aberta. Por mais sanções que o Kishida tenha colocado, a Rússia deixou. Porque a Rússia precisa de grana também. Então mudou alguma coisa? Não mudou. Mudou o quê? Só o preço. Mas o corte e algumas outras coisas não houveram. Então já dá para você sacar que se usar essa ideia da guerra ali, não justifica. Especificamente em caso de emergência como desastre, o gás natural liquefeito produzido pela ENI, que é uma empresa que se chama ENI mesmo, E-N-I, uma gigante global de desenvolvimento de recursos financiado pelo governo italiano, terá prioridade de venda, no caso, para a agência administrativa independente, no caso a Japan Energy Metal National Corporation, com a sigla J-O-G-M-E-C. Estão fazendo os ajustes para isso. A ENI é uma empresa de desenvolvimento de recursos que desenvolve e vende petróleo e gás natural em todo o mundo, incluindo a África e o Sudeste Asiático. E o Japão pretende garantir rotas de aquisição em caso de emergência, colaborando com as empresas líderes mundiais. Relativamente, em relação ao gás natural liquefeito, o governo afirmou que sua importância permanecerá inalterada enquanto a procura de aquisição por uma sociedade descarbonizada e também está considerando medidas de apoio para facilitar as empresas, no caso da celebração de contratos de longo prazo. Até aí tudo bem, mas essa matéria aqui saiu depois do quê? O secretário-chefe lá da OTAN também, ele se pronunciou falando sobre, no caso, a preocupação da China e Rússia estarem estreitando relações. Então, se o secretário-chefe da OTAN está falando esse tipo de coisa e ele falou que é, no caso, do Japão, também, no meio dessa matéria, para o Japão ali tomar, como é que fala assim, estreitar relações com outros países para poder, no caso, que dê um a entender, para se proteger, entre aspas. Porque se acontecer alguma coisa, o primeiro país a tomar coquinho vai ser o Japão. Isso é fato. Então, como é que você diz? E sai esse tipo de matéria. Então você vê que alguma preparação por trás está acontecendo, sem nós ficarmos sabendo. Pode parecer teoria da conspiração, mas se você pega uma informação aqui, uma informação ali, você vai linkando, alguma coisa tem. Então eu não posso falar para você assim, ó, se preparem porque alguma coisa vai estourar. Não, não dá. Até porque falta informação para isso. Mas se você pegar certos pontinhos, que você vai ligando, ah, saiu a informação do cara da OTAN, agora me sai isso. Meu, alguma coisa está aí muito estranha. Mas de qualquer maneira, não preciso falar para você. Acredite se quiser. Faça pesquisas para você ver se alguma coisa realmente está estranha, tá? Nesse inteirinho. Então nessa matéria aqui, já vou ficando por aqui, tá? Vou para a próxima matéria aqui, no caso de Taiwan. Escuta só. Tchau, tchau. Pois é, se você entendeu, pode seguir para a próxima matéria. Caso contrário, fica com o tiozão aqui. Vamos lá. As autoridades taiwanesas anunciaram que vão aliviar as restrições de importação de alimentos japoneses, depois do acidente que aconteceu ali na central nuclear de Fukushima Daiichi, da TEPCO. O que significa que os produtos alimentícios produzidos e distribuídos no Japão poderão ser importados. Beleza. Então isso é bom? Pô, pra caramba. Porque se vai aumentar o PIB do Japão, aí é aquela velha história. Vai começar a melhorar um pouco a parte de trabalho. E é isso que eu sempre venho falando. Pô, quer que o Japão cresça, tem que fazer geração de riqueza. Geração de riqueza, o que é? Dando trabalho para o povo. Dando emprego para o povo. E nisso o povo vai ter cada vez mais entrantes no mercado, pagadores de impostos, o governo vai arrecadar mais, as pessoas terão poder aquisitivo. Bom ou mal, é melhor do que não ter nada. Um é melhor que zero. Sempre falo isso. Então é melhor ter o povo, nem que seja com um pouquinho, mas esse pouquinho vai girando a economia. Melhor do que não ter nada. Então isso aqui vai ajudar pra caramba. E esse tipo de matéria também ajuda no quê? Se você pretende fazer investimentos aqui no Japão, no caso do mercado de ações, procure empresas. Esse tipo de empresa aqui, para você poder comprar ações. Porque isso aqui, as ações dessas empresas, provavelmente estão lá no pé. E com esse tipo de anúncio, o valor dessas empresas vão aumentar. Só que é aquela velha história. Não são todas as empresas que pagam dividendos, que pagam juros. Então tome cuidado se você for na hora de investir. Procure empresas que paguem juros. Por quê? Se você não for fazer swing trade, não for fazer day trade, for o famoso pay and hold, que é o meu caso, que é compra e segura, pra poder ganhar com juros, montar uma carteira, pra viver de juros no futuro. Dê preferência a essas empresas. Então agora é um momento bacana, pô, pra caramba. Porque antes você ia comprar ações, sem ter perspectiva de nada. Agora você tem uma perspectiva. E agora o preço ainda tá lá embaixo. Então aproveite. Por que eu tô falando esse tipo de coisa? Hoje, tá? Houve um aumento de mais de mil ienes nas ações em relação a, como é que se fala? Empresas de semicondutores aqui no Japão. A procura foi muito grande. Então houve algum borburinho, tá? que as pessoas foram pra comprar ações de empresas de semicondutores. Mas essas pessoas deveriam ter feito antes. Porque o Kishida já havia feito esse anúncio há muito tempo. Então deveria ter comprado antes, não agora. Se tivesse comprado antes, tinha pagos os preços lá embaixo. Bem bacana. Agora, quem for comprar agora, vai pagar caro. E agora pagar caro não é o momento. Por isso que tem muita gente que compra caro, perde dinheiro, aí fala, nossa, o mercado de ações, ele é difícil, ele é perigoso, que não sei o quê. Não, não é. Tá comprando em momento errado. Por isso que tem que tomar cuidado. Porque essa ideia do mercado de ações é o seguinte, a partir da hora que sai na grande mídia, igual no caso saiu esse daqui do mil ienes, é sinal que o negócio já supervalorizou. Então é burrice. Você tá comprando no momento de máxima, de alta máxima. Não é bom. Pra quem tá fazendo investimento, isso não é bom. É um tiro no pé. Mas, como é que você diz? Vai tentar explicar pra algumas pessoas. A pessoa realmente, ela não quer saber, ela só fala, ah, é perigoso, mas por que que você fala? Aí você pergunta, por que que é perigoso? Ela te inventa mil coisas, mas não fala o real motivo por que que é perigoso. Não fala por que que é perigoso comprar ações, o qual motivo de compra e venda? Não, ela só fala assim, ah, comprar ações é perigoso, porque pode levar a pessoa aí à falência. Mas por que que vai à falência? Porque tá fazendo movimentos errados. é a mesma coisa dependendo de uma pessoa que ela tem um salário que ela vive no guiriguiri, aqui no Japão, guiriguiri é no limite, tá? Que ela vive no limite e que ainda me... tenta comprar uma casa, sabendo que o salário dela tá no limite. Não vai aguentar, não vai conseguir pagar. Isso não é uma ação perigosa também? É. Mas você vê que tem gente que não encara isso, como algo perigoso. eles falam assim, ah, é investimento. Não, não é. Casa, enquanto tá dando despesa, ela não é investimento, ela é um passivo. Ela só se torna investimento a partir da hora que a casa te der dinheiro. Enquanto a casa não te der dinheiro, ela não é um investimento, ela é um passivo. Então, as pessoas têm que aprender esse tipo de coisa. Por isso que eu falo assim, estuda educação financeira. Porque a partir da hora que você começar a estudar educação financeira, sua mente expande. você vai ter visões de mundo que muita gente não tem. Basicamente, você vai ter visões de mundo daquele de 1%. 1% do mundo tem. Que o resto, 99%, tá vivendo de churrasco, pagode e festinha. Só que chega lá na frente, culpa o governo. Mas esquece do que fez no momento. E uma coisa eu falo pra você, você pode não gostar do que eu vou falar agora. a pessoa que não é responsável por si, pelo que ela tá fazendo, ela é uma pessoa irresponsável. Por mais que as pessoas não gostem de escutar isso, mas ela é irresponsável. Então, se ela não tá fazendo nada pro futuro dela, e chegar lá na frente, ela entrar nos Facebook da vida pedindo ajuda, ela é uma pessoa irresponsável. É fato. igual de vez em quando aparece que tem pessoas, aparece no Facebook, pessoas ali, né? Ah, eu tentei fazer meu sonho de ser influenciador, mas não consegui, gastei todo o meu dinheiro. Quem puder me ajudar, por favor. Isso é uma pessoa irresponsável. Ela colocou todo o recurso dela em um sonho sem delimitar até onde ela pode ir, até onde ela pode gastar. Não, ela gastou um monte. Tanto que apareceu um vídeo de um rapaz um tempo atrás aí. Aí a galera foi lá e ajudou. Como é que faz? Ficou com dó do cara. Eu não tenho dó desse tipo de coisa. Porque foi uma responsabilidade. Mas, é aquela velha história, cada um tem um jeito de pensar. É diferentemente da pessoa assim, ah, porra, fiquei doente da noite para o dia, perdi emprego, perdi tudo. É uma, como é que fala assim, é uma fatalidade que acontece, que dá uma reviravolta na vida de todo mundo. Pô, isso aí é compreensível. Mas a pessoa fala assim, ah, eu gastei todo o meu dinheiro porque eu queria ser influenciador, comprei tudo e meu canal não decolou. Pô, isso é irresponsabilidade. Então, é aquela velha história, se você não faz nada por você, você é um irresponsável. Querendo você ou não. Ah, japonês, você não paga minhas contas. Tudo bem, não pago mesmo. Só que, se você não tem responsabilidade por si, para você garantir um seu futuro melhor, depois não chora. Tá? Ah, japonês, então você está falando que ações é o, como é que se fala, ações é a saída? Não. Faça alguma coisa por você, já cansei de falar, faça um curso, estude, monte um negócio ou aplique em ações, seja, no caso assim, ou aplique no mercado financeiro, seja, renda fixa ou renda variável. Renda fixa agora no Brasil está uma beleza, porque subiu a taxa Selic e o IPCA mais 6 está bombando. Então, dependendo da situação, está pagando mais que muito a ação de renda variável. Só que, até quando? Então, tem que se tomar cuidado? Sim. Eu ainda gosto muito, muito mais, do que, das ações, do que da renda fixa. Porque dependendo da situação, como eu já expliquei, a renda fixa, ela se torna perda fixa. Então, tem que se tomar muito cuidado. Mas, continuando aqui. O Ministério da Saúde e Bem-Estar de Taiwan anunciou que, no dia 25, vai aliviar as restrições de importação de produtos alimentícios japoneses que aconteceu, que eles colocaram a restrição em relação ao problema de Fukushima. Isso significa que os produtos alimentícios, no caso assim, produzidos e distribuídos no Japão, poderão ser importados para Taiwan. Em Taiwan, as restrições de importação de produtos japoneses foram significativamente atenuados em fevereiro de 2011, após o acidente da central nuclear de Fukushima Daiichi. mas as restrições de importação de produtos alimentícios japoneses foram... mas, desculpa, as restrições de importação de produtos que serão retiradas, no caso, serão de Fukushima, Ibaraki, Toshiki, Guma e Tiba. A suspensão de importação do caso será a suspensão de importação de carne de caça, selvagem, cogumelos e etc. Por que ele está falando assim, carne de caça, selvagem, cogumelos? Porque no caso de Fukushima, até tempos atrás, quando tem aquela fase do Matsutake, que as pessoas vão lá no mato para colher o Matsutake, o Matsutake ele estava com radioatividade ainda, até tempos atrás. Aí depois de uns dois anos para trás não mostraram mais nada. Então, não sei te falar, se o cogumelo ainda estava apresentando radioatividade, pelo menos até dois anos atrás, ainda mostrava radioatividade. Então, tem que se tomar cuidado, sim, com esse tipo de coisa. Então, você vê que cinco estados do Japão, basicamente, Fukushima, Ibaraki, Toshiki, Guma e Tiba, eles vão ser beneficiados. Então, vai aumentar empregos nessas regiões. Isso é bacana, pô, pra caramba. Da mesma forma que tem muita empresa dessas aqui que está no mercado de ações aqui do Japão. E nisso vai melhorar, pô, vai melhorar. Para quem quer fazer uma graninha rapidinho ali, agora é o momento. Porque, como é que você disse, você vai comprar muito em baixa e com esse tipo de anúncio ele vai, como é que você fala assim, vai valorizar as ações dessas empresas. Aí é a hora que se você quiser fazer um swing trade, por exemplo, você pode comprar agora, segurar, que daqui a pouco você vai conseguir vender e com um preço bom. Ou você pode, dependendo, se a empresa pagar dividendos, pagar juros, você pode segurar também, porque você vai ter uma empresa que valorizou além do pagamento de juros. então você vai ganhar duas vezes. Pô, isso é bacana pra caramba. Por isso que eu falo para as pessoas, ações são bacanas porque elas valorizam duas vezes. Diferentemente na renda fixa. A renda fixa, você fez o contrato ali, é aquilo. Você só ganha aquilo. As ações, não, você ganha juros, mas a valorização da ação. Então, no dia que você fala assim, ah, não quero mais essa ação aqui, essa ação está pagando pouquinho, está pagando pouco juros. Beleza, você, ao vender as ações, você ainda ganha. Então, você ganha duas vezes. Pô, é uma coisa inteligente de se fazer. Do que você ganhar assim, só os juros daquele dinheiro que vai ficar parado que você empregou. Ah, japonês, mas ações sobe e desce. Sim, é cíclico. Tem momentos. Só que, já foi provado, você vê que o maior investidor do mundo, no caso, o Warren Buffett, ele compra as ações para longo prazo. Não é para curto prazo. E olha a fortuna que o cara fez. Ah, só um detalhe, tá? A maior parte da fortuna dele, ele fez após os 60 anos. O que ele fala. Então, a boa parte da fortuna dele, ele fez após os 60 anos. Então, o que ele aplicou antes, o movimento que ele foi fazendo antes, estava rendendo, mas nem tanto. Aí, depois, com a experiência que ele teve, depois de 60 anos, que a coisa bombou para ele. Então, nunca ache que é tarde para você fazer investimentos. Você vê que ele cresceu depois dos 60 anos, numa época que as informações eram bem mais difíceis de conseguir do que hoje. Hoje é muito fácil. Por que eu falo que é muito fácil? Porque hoje já tem sites que eles fazem o famoso Value Invest, que é a valoração das empresas. Em cima da valoração das empresas, dá para você ter uma ideia se a empresa vale a pena ou não. Como é que se fala você aplicar. Porque tem empresas cíclicas, empresas cíclicas são pouco mais complicadas se você aplicar. Porque, às vezes, ela pode cair. Mas, no caso de empresas normais, que um país não pode viver sem, isso você pode aplicar geralmente de olho fechado. Por mais que ela pague um pouco menos de dividendos por causa que o risco dela é menor, mas você sabe que você vai ter uma constância de pagamentos. Diferentemente dependendo de uma empresa cíclica, que é o fundo de fundos imobiliários. Tem muita empresa de fundos imobiliários que ela é cíclica, ela é complicada porque ela pode te pagar. Por isso que eu falo que eu não gosto muito de fundos imobiliários. Porque ela paga porque, dependendo, um mês sim, dois, três não, aí um quarto, cinco, seis, paga, sete, oito, nove não. Então tem que tomar cuidado? Sim. Então tem que ser empresa geralmente que elas tenham constância. E para você saber se ela tem constância, você tem que procurar pelo menos os cinco últimos anos dos relatórios dela. Por isso que eu falo, tem certas ações que nós podemos fazer para nós nos protegemos. No caso de comprar ações. Tem pessoas que não, vai lá e não pensa nesse tipo de coisa. E vai lá e faz qualquer movimento. Aí a hora que perde dinheiro fala que o negócio é complicado. Mas não é. E continuando aqui. Em resposta ao anúncio das autoridades de Taiwan que vão relaxar as restrições de importação dos produtos alimentícios japoneses após o acidente da central nuclear de Fukushima Daiichi, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca, o Sakamoto, diz. Esse daí eu não tenho respeito nenhum por ele. Porque esse é uma topeira, meu irmão, o Sakamoto. Vemos isso como um movimento positivo. Para apoiar a recuperação das áreas atingidas pelo desastre, espero que o governo continue a trabalhar unido e persistentemente para que as regulamentações de importação como anexação de certificados seja abolida o mais rápido possível com base em evidências científicas. Ele está lascado. por isso que eu falo que esse cara é uma topeira. Como é que você vai abolir algo com base em evidências científicas sabendo que no caso das águas de Fukushima ali, quanto mais água contaminada ele jogar no mar, mais concentração de trítio vai ter no mar. E nisso, quanto mais concentração tiver, mais rápido será a detecção de radioatividade, mas até aí porque o governo pode ficar calado. Mas está lá. Montante sobre montante, montante sobre montante, montante sobre montante. Tanto que o governo japonês ele falou que vai levar mais de 30 anos para soltar todas as águas. Se você levar em conta que ainda está sendo gerado água da usina de Fukushima, por quê? Eles não tiraram o que deveria tirar da usina. no caso para poder começar a fazer o descomissionamento da usina. Então ainda está gerando água. Água radioativa. Então esses 30 anos que o governo japonês colocou, você pode colocar mais 20. Aí. E aí? E o decaimento do trítio leva até 12 anos. Então você vai jogando todo mês água. Todo mês. Pum, 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 pum. Chega uma hora e o bicho vai pegar. É o que eu sempre falei desde o princípio. Agora é facinho. A água pega e leva. A água pega e leva porque a corrente marítima ela pega só um sentido. só que vai chegar uma hora que aquele que tudo que a corrente marítima não levou ela vai sedimentar e vai sedimentando cada vez mais ali no mesmo ponto. Aumentando o ponto de radioatividade naquele local. É perigoso? Pô, pra caramba. Tem dúvida do que eu estou falando? Só se você fazer um teste de decantação. Simples. Faz um teste de decantação você vai ver o que eu estou falando. Comprovado. E é o que vai acontecer com o trítio em relação ali. Agora no início é tudo muito fácil porque tem pouca concentração. Mas na hora que começar a acumular aí já é complicado. O Ministério de Negócios Estrangeiros afirmou essa medida segue uma desregulamentação significativa. E saldamos lá como um passo para a poluição completa das restrições. Continuaremos a estar persistentemente o lado taiwanista para garantir que isso seja feito. Então você vê que o governo japonês está ali em cima tentando fazer o Japão ganhar dinheiro. Pô, é bacana, é bacana. Coisa que o Kishida deveria ter feito e não o fez. Então você vê que os outros ministérios estão correndo ali para tentar fazer uma pressão. Da mesma forma que a China concordou em começar a importar também. Só que no caso da China ela falou assim ó, nós vamos importar mas nós não podemos te falar qual será o montante inicial. Então eles concordaram mas basicamente não concordaram. Então a coisa também naquele impasse ainda vamos ver quanto que a China vai começar a importar e ela falou que iria começar a aliviar as restrições gradualmente. Então isso não vai ser da noite para o dia. E nessa brincadeira toda como é que fala assim a economia do Japão continua uma caca. Última matéria aqui das lojas Dutch Free. As vendas do mês passado das lojas de departamento em todo o país superaram o mesmo mês do ano anterior por 30 meses consecutivos. Então se você ler esse parágrafo fala nossa as vendas nas lojas do Japão aumentaram. Devido a vírgula devido as fortes vendas em itens Dutch Free. Então você vê que o que impulsionou as vendas no Japão foram os itens Dutch Free não os itens comuns. Só que os itens comuns são o que move o PIB do Japão. As lojas Dutch Free são só para estrangeiros. Mas não deveria aquilo que eu falo em questão de relatórios isso não deveria ser jogado como exportação porque está sendo vendido em solo japonês. Não em aeroportos. Então o Japão por fazer esse tipo de palhaçada ele está cortando os impostos que deveria ter que são impostos de 10%. Então imagina quanto que ele não está deixando de arrecadar de impostos fazendo esse tipo de palhaçada. Porque se ele colocasse os impostos de 10% as pessoas ainda assim comprariam. Claro, com menos constância mas ainda assim comprariam. Então o governo japonês ele faz aquela política para o boi dormir. Ele quer alegrar o estrangeiro enquanto o povo dele se lasca. É burrice para caramba porque o governo japonês está deixando de arrecadar muita grana e eu vou trazer isso para você. De julho a agosto desse ano o Iene valorizou-se no mercado de câmbio mas os grupos do setor afirmaram que não há tendência para os turistas estrangeiros cortarem as compras. É o que eu falo. Esse tipo de coisa que eu estou falando que os turistas vão continuar comprando pode ser que em menos em menos quantidade mas vão continuar comprando. De acordo com a Associação de Lojas de Departamento do Japão as vendas do mês passado em lojas de departamento em todo o país foram superiores a olha só essa cifra 403,4 bilhões de ienes com um aumento de 3,9% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Então você pega faz o cálculo 403,4 bilhões de ienes você tira 10% é isso que o governo japonês está deixando de arrecadar. Então já por que 10% não é 8% porque 8% são só para os produtos considerados essenciais para a manutenção da vida. Outros produtos não. Então basicamente todos os produtos que os turistas compram seriam taxados em 10%. E olha o quanto que o governo japonês está deixando de ganhar. esse é o trigésimo já são 30 meses consecutivos de vendas que superam o ano anterior. Apesar do fechamento temporário das lojas por causa dos tufões e fortes chuvas as vendas as vendas de relógios joias continuaram fortes assim como as vendas de roupas de verão porque o calor intenso ainda continuou. Então você vê que as pessoas estão vindo para cá para comprar você vê coisas de luxo porque joias e relógios são artigos de luxo determinados relógios. Então vamos falar a verdade quanto que o Japão não está deixando de ganhar nesse montante as vendas de artigos isentos de impostos ascenderam mais de 46,3 bilhões de ienes aproximadamente 1,4 vezes mais do que no ano passado e é o maior valor já registrado para agosto desde o início da pesquisa em 2014. Olha aí. Então é aquela velha história o que o Japão não quer arrecadar com o turismo para poder fazer política para dormir ele tem que tirar do povo dele. Se o Japão está disposto a dobrar o preço das entradas dos castelos de dobrar o preço das comidas no caso dos cardápios para estrangeiros por que eles não podem taxar o turista? se está tudo bem dobrar o preço do cardápio está tudo bem duplicar ou triplicar o preço das entradas dos castelos para os turistas está tudo bem mas não pode taxar o turista? pensam na política vemos qualquer impacto direto nas taxas de câmbio mesmo que o iene continue se valorizando ainda mais não esperamos que isso conduza a um declínio de consumo tão cedo você vê que o próprio presidente está falando ali o presidente lá da federação dos varejistas ali de loja do departamento da Tifri então você vê que o governo japonês ele deixa de arrecadar uma burra de uma grana por outro lado as vendas nos principais supermercados de todo o país no passado foram de olha o tamanho dessa cifra de 1,869 trilhão de ienes devido ao aumento nos preços dos alimentos com um aumento de 3,8% em comparação ao mesmo mês do ano passado quando se compararam com as lojas existentes então já dá para você ter uma ideia de quanto que o governo japonês deixou de arrecadar o ano passado então tem muita coisa que vão falar a verdade que o governo japonês ele tenta dar uma desperta ele tenta dar um dia inteligente mas ele é uma topeira em relação a ganhos porque aqui o Japão ele já fez nome o Japão está com nome é igual marca iPhone canso de falar isso as pessoas vão continuar vindo para cá as pessoas continuarão gastando aqui taxa esse povo porque você vai aliviar o fardo das pessoas que estão aqui mas não ele prefere aliviar para o estrangeiro do que aliviar para as pessoas que moram aqui por isso que o Kishida se fudeu desculpe quem não gosta da palavra mas ele se fudeu e ele tem que continuar se fudendo até o resto da vida dele japonês mas tanto ódio no coração você tem ideia de quantas famílias ele prejudicou com essa política retardada dele ele prejudicou foi muita gente se ele tivesse revés daqui pra frente até o final da vida dele seria pouco pelo tanto de família que ele prejudicou quanto de empresas não quebraram por causa da política dele teve uma empresa de sobar ela tinha mais de 400 anos lá em Nagano ela quebrou e aí empresas centenárias ó quebrando aquele prédio icônico da cega lá em Tóquio fechou então muitas coisas icônicas muitas coisas assim que faziam parte do referencial do Japão dos anos 80 dos anos 90 praticamente quase todos sumiram isso é inteligente pra um país que gosta de falar de tradições de raízes não é burrice ele tá perdendo cada vez mais pontos de referência históricos do Japão que ajudaram a construir o Japão é burrice mas é aquela velha história vamos tombar as minas de Sado pra referência nacional beleza um local que trouxe sofrimento de muito coreano não ali nós podemos fazer como referência nacional só que se puxar historicamente aquele ali trouxe muita dor e sofrimento pra muito coreano que trabalhou lá só que se as pessoas virem historicamente falando quem não conhece beleza mas quem conhece viu porra aquilo ali você vai tombar como patrimônio histórico um local que trouxe dor dor e sofrimento mas é a cabeça do povo daqui então você vê que dor e sofrimento aqui como é que se fala no Japão ele é ele é louvável nossa isso é bacana aquilo que trouxe que ajudou a montar a história do Japão não é então você vê que aqui no Japão eles vão continuar reverenciando samurai ninja ucaria 4 desculpa o termo mas é que é isso aí que fez a história do Japão isso é bacana pra caramba mas toda aquela história igual por exemplo que tem lá em Osaka nos bairros de Osaka nas partes na parte da noitada de Osaka parte de noitada de Tóquio de Fukushima tá de Hiroshima de outros locais não faz parte então são locais que estão sendo que estão fechando que estão quebrando pô é inteligente não, não é é igual a casa de Soba que fechou lá em Nagano que pediu falência decretou falência que tinha mais de 400 anos então você vê que eles faziam um Soba histórico a receita era histórica não é uma receita que as pessoas pegaram foram adaptando não era a receita de antigamente pô isso é bacana pra caramba só que não deram valor é a mesma coisa o Soba de Shimani ali no caso do Izumo Taixa tem aquelas casas de Sobados ali quem puder coma lá pra ter uma ideia de noção histórica porque aquilo ali é histórico ó naquele Soba e nós não sabemos por quanto tempo isso vai durar também então quem puder comer lá sentir o sabor dali vai ter uma outra referência do que é Soba dica que eu já estou dando pra você então tem muita coisa que as pessoas desconhecem de Japão e que pode parecer que é bacana que é bonito mas o Japão está dando um tiro no pé está arrebentando com a própria como é a história dele é burrice pra caramba eu considero burrice tá mas não dá valor aquilo que ajudou a criar o Japão lá fora igual esse prédio da Sega né pra quem gosta de gaming sempre aparecia em reportagens e etc então você vê que é algo que era um ponto turístico que atraía pessoas e hoje não atrai mais porque não existe então deixou de ganhar mais um ponto pra arrecadação de ganho arrecadação de dinheiro e etc é burrice pô pra caramba mas vida que se segue por quê? por causa das políticas do governo o governo foi fazendo políticas que minaram cada vez mais as empresas claro que existe aquela ideia e a tecnológica que as empresas também elas tem que se virar só que nesse caso da Sega ali o prédio era como se fosse assim quase um museuzão vivo pô era bacana pô pra caramba quem viveu a época dos arcades dos arcades aqui no Japão como eu vivi no caso a gente fala arcade mas o famoso fliperama pô é uma nostalgia pura e eu entro num local desse e eu fico maravilhado minha esposa não porque ela não viveu a mesma cultura que eu tive então ela entra pra ela é um local sem importância mas pra mim tem todo um como é que fala assim um valor sentimental porque como eu tive a maior parte da como é que fala assim da minha vivência aqui no Japão em vez do Brasil então eu tenho muita história aqui igual por exemplo assim o famoso namorico né um dos primeiros namoricos que eu tive foi aqui no Japão então isso me traz uma nostalgia pra caramba só que tem pessoas que ó não dão valor porque não viveram naquele e é compreensível né mas pra nós que vivemos certas situações já vimos muita coisa que o Japão se transformar desde a década de 80 até hoje pô tem muita coisa né que é triste né e o próprio governo não dá valor nisso por isso que eu falo pra você dê valor nas coisas que você tem dê valor na família que você tem não faça igual ao governo japonês porque um país o governo seria como se fosse o pai e a mãe o resto são todos filhos vê se dá valor nos filhos não dá tá aí depois o governo que ele quer a compreensão dos filhos quando ele fala assim ó vamos aumentar o preço então já agradecemos antecipadamente a sua compreensão compreensão aqui ó entende então tem muita coisa que se a pessoa não der valor ela não não espere o valor dos outros então eu falo a mesma coisa pra você você quer valor da sua família dê valor pra eles a partir da hora que você não der valor e você quer valor você não vai receber a mesma coisa a pessoa ela quer um sorriso ela não sabe dar um sorriso aí depois fala olha ninguém me cumprimenta de manhã cedo ninguém me dá um ohayo gozaimasu mas você fala um ohayo gozaimasu pros outros aí é que tá então você vê que as pessoas elas querem as coisas mas elas não sabem dar o governo japonês é muito disso ele quer mas ele não sabe dar aí a hora que ele tá se lascando tem que se lascar por isso que eu falo que todo castigo pro Kishida é pouco por causa dessas políticas retardadas que ele fez distribuiu muito dinheiro pra estrangeiro pra fazer assim ah nós somos o bonitinho do mundo beleza vai lá e deu dinheiro enquanto o povo dele aqui ele não dá ele empresta e todo mundo sabe que o governo japonês que quando ele tiver que fazer cobrança ele faz cobrança e ele é implacável se ele tiver que entrar na sua casa e catar os seus seus bens ele vai catar como acontece em questão de confisco por isso que tem as cartas que o governo manda dependendo de acordo com a cor do envelope você já vai abrindo seu olho se você tiver dívida porque ele manda uma carta que é um envelope numa cor tal ele já manda outra carta que é num outro envelope de uma cor tal que é uma outra cor o terceiro meu não tem chora me dói não tem mais conversa eles vão entrar na sua casa e eles vão fazer o confisco dos seus bens isso acontece pra caramba só que hoje em dia não é muito relatado na televisão japonesa porque tem aquela ideia direitos humanos e o cacete a quatro desculpa o termo mas é porque antigamente quem morou aqui no Japão assistia televisão japonesa via que praticamente nos finais de ano sempre tinha o especial dos devedores que as prefeituras iam na casa dos devedores que elas estavam a catar tudo televisão geladeira máquina de lavar catava tudo que tinha de valor até pagar a conta se o cara tivesse vai um milhão de dívida ele ia a prefeitura ia na casa da pessoa catava um milhão em itens ele simplesmente entrava e catava até dar o valor de um milhão a pessoa não podia estar pelada ficava pelada mas eles catavam aí depois eles foram delimitando ah o que é essencial pra vida humana geladeira eles precisam a máquina de lavar precisam beleza tem que lavar isso dependendo da situação não catava mas televisão eles catavam carro eles catavam 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 tudo então tem que tomar cuidado sim só que hoje em dia não é tanto mostrado por causa que eu falo pra vocês por causa daquela ideia dos direitos humanos caramba mas tem por isso que tem aquelas cartas de cobrança que o governo manda a partir da hora que a pessoa está endividada o governo mandou cartas de cobrança você fica esperto ah japonês tem como evitar meu vá lá na prefeitura e tente renegociar se você for na prefeitura renegociar isso aí você já fica um pouco mais tranquilo mas se você não renegociar nada não der as cara e não falar nada meu tu tá lascado e você vê que hoje em dia pra evitar essa ideia de ir na casa das pessoas e catar o salário das pessoas catar as coisas das pessoas eles já vão lá dependendo se é estrangeiro já vai lá direto na empreiteira ó bloqueia a conta do cara então ele tem um confisco dependendo direto na fonte pra evitar ter que ir na casa das pessoas fazer como é que se fala o catar as coisas das pessoas até dar o valor as pessoas brincam muito aqui no Japão elas acham que o Japão é Brasil mas não é tem que se tomar cuidado sim só que nesse ponto também o governo japonês ele pisa muito na bola e não dá valor pra certas coisas então é complicado é complicado quanto mais eu falo mais a coisa vai se estendendo então eu vou parar por aqui tá certo e se você não é inscrito no canal pra você se inscreva no canal deixa seu like clica no sininho pra você poder receber as notificações de vídeo aqui do canal tá certo e Maidô